Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago com vocês a correção da Avaliação Diagnóstica de Minas Gerais 2022 do sexto ano História e Geografia, né? A famosa Ciências Humanas. Então, quer garantir que 10 anos vão fazer o seu gabarito aí? Então, vem aqui para o canal, né? E assiste o vídeo até o final. E também quer fazer correções de português, inglês, educação física e matemática? É só acessar a playlist aí no final do vídeo. Bora lá, então, para que nos interesse, né? Correção. Mas antes, se inscreve no canal, hein? Que o botão não vai te morder. Deixa aquele super like aí no vídeo e compartilha com todo mundo do sexto ano. Bora lá, então, fazer essa correção. Vem comigo. Questão 1. Observe a imagem abaixo. Você tem o celular, né? O celular representado nessa imagem é uma tecnologia que foi desenvolvida por... Exposta ao Cezão, hein? Pesquisadores de empresas. Então, atividade 2. Leia o texto abaixo. Então, eu vou fazer o mais rápido possível, tá, gente? Não vou ler os textos para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que vocês não gostam, né? Mas qualquer dúvida, só deixa aí nos comentários, hein? Então, esse texto mostra que os portugueses contribuíram para a formação da cultura brasileira. Então, a resposta é o Bzão. 3. Observe a imagem abaixo. Essa imagem representa o documento que confirma os direitos de grupo social. Então, a resposta da 3 é o Bzão. 4. Também observe a imagem abaixo. Qual o tipo de uso do espaço urbano e destaque nessa imagem? Residencial, né, gente? Olha os apartamentos aí, né? Então, a resposta é o Dzão. 5. Olha a imagem abaixo, né? De acordo com essa imagem, a atividade típica do espaço urbano retratada é o comércio, né, gente? Então, a resposta é o Czão. Atividade 6. Leia o texto abaixo. De acordo com esse texto, o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, como a internet, é importante para reduzir as barreiras geográficas. Resposta é o Dzão. Atividade 7. Observe a imagem abaixo, né? Ampulhetas, relógios de areia. Essa imagem mostra objetos inventados no século 8, né, gente? Porque são uma forma de organizar o tempo. Então, a resposta é o Bzão. Atividade 8. O ofício do cineiro, né? O texto. Com base nesse texto, o patrimônio imaterial do ofício do cineiro, que chegada ao passado das práticas culturais de uma sociedade. Então, a resposta é o Bzão. 9. Em uma aula, Carolina aprendeu sobre as leis presentes na Constituição do Brasil. A professora ensinou que esse documento garante às pessoas os seus direitos e os do governo, permitindo que essas pessoas defendam seus pensamentos e suas crenças. Dessa forma, o cidadão brasileiro tem direito. Então, a resposta é o Azão, né? Liberdade de expressão. 10. Olha aí o trecho, né? Da Avenida Paraná. Essa imagem apresenta uma forma de uso do espaço urbano para atividade de lazer, né? Resposta é o Bzão. 11. Leia o texto abaixo. O avanço tecnológico no transporte de alimentos descritos nesse texto contribui para reduzir o desperdício de alimentos. Resposta é o Bzão. 12. Observe as imagens abaixo. De acordo com essas imagens, o aprimoramento das técnicas possibilitou o surgimento de cidades industriais, né, gente? É o Bzão. 13. Observe a imagem abaixo, o relógio do sol, de sol, né? Essa imagem apresenta um objeto usado para informar sobre as horas do dia, né? Resposta é o Bzão. 14. Leia o texto abaixo. Esse texto destaca que o dia 15 de novembro é um marco histórico, pois esse fato representa uma mudança no sistema político do país. Resposta é o Bzão. 15. Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse documento é uma forma de garantir às crianças e adolescentes acesso à cidadania, né? Resposta é o Azão. 16. Essa imagem retrata uma estrutura típica de espaços urbanos, cuja função é fabricar produtos para o consumo, né? Resposta é o Bzão. 17. Urbanização. Com base nesse texto, o acelerado processo de urbanização brasileira é responsável por ampliar as desigualdades socioeconômicas. O Azão, né? 18. Observe o gráfico abaixo. De acordo com esse gráfico, o passar do tempo, os meios de transporte se tornaram mais rápidos e mais eficientes, né? Resposta é o Bzão. 18. 19. Transporte de madeira cortada, né? O tipo de transporte mostrado nessa imagem modifica a natureza, Bzão. 20. Observe a imagem abaixo. Mulheres em protesto feminista no Rio de Janeiro, né? Juntos somos fortes. De acordo com essa imagem, os apoiadores do movimento feminista auxiliam nas conquistas de direitos para esse grupo social, né? Resposta é o Czão. 21. 21. De acordo com esse texto, a cultura africana influenciou as receitas brasileiras, né? Então, a resposta é o Bzão. 22. Em uma escola, Maria e João estão disputando a liderança do Grêmio Estudantil, que ajuda nos interesses dos estudantes em relação à cultura, educação, entre outros. A escolha acontecerá através de uma eleição em que os colegas de sala escolhem aquele que o melhor os representa. A participação dos amigos de Maria e João é fundamental nessa escolha. Esse acontecimento destaca uma prática da cidadania. Resposta é o Dzão. 23. Observe a imagem abaixo. O tipo de representação cartográfica apresentada nessa imagem se destaca por, resposta ao Czão, né? Proporcionar a visão de toda a superfície terrestre ao mesmo tempo. 24. Leio o texto abaixo. Qual é o elemento de identificação de mapa citado nesse texto? Orientação, resposta ao Czão, né? 25. Quanto tempo durava a viagem entre Londres e Rio em 1914? Com base nesse texto, a redução do tempo de trajeto entre Londres e Rio está relacionada ao avanço tecnológico dos transportes. Resposta é o Dzão. 26. Observe a imagem abaixo. Nessa imagem, qual é a posição do urso em relação à caixa? Fora, né, gente? Então, a resposta é o Czão. Então, é isso, né, gente? Então, é isso, né, gente? Massa Norte de Correção, né? A avaliação diagnóstica de sexto ano, 2022, Minas Gerais. Cardeno H062, Geografia e História. Grandiu com o Dzão? Bora grandir também matemática, língua portuguesa, língua inglesa, ciência da natureza. Tudo aí no playlist do sexto ano, hein? Vai lá ser feliz, faça a tua correção. E se inscreve no canal, hein? E também usa aí meu código do Kauai. E também me segue aí no TikTok, né? Instagram, tudo na descrição do vídeo, hein? Bons estudos.